Sabe o prédio do DETRAN de Três Lagoas no Jardim Morumbi, que agora não está mais funcionando como DETRAN? Pois é, está passando por reformas e esse prédio, gente, vai abrigar o Departamento Municipal de Trânsito. O prédio da antiga sede do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN-MS de Três Lagoas, no bairro Jardim Morumbi, está passando por reformas e vai abrigar o Departamento Municipal de Trânsito de Três Lagoas, que funciona atualmente na rua Paranaíba, no bairro Colinos. Durante anos, a sede do DETRAN funcionou nesse prédio no Jardim Morumbi, mas devido às instalações em que o prédio se encontra, o governo do estado alugou dois imóveis para abrigar as instalações do DETRAN. O imóvel foi cedido para a Prefeitura de Três Lagoas pelo prazo de 30 anos e devido à estrutura ser compatível ao trabalho do Departamento Municipal de Trânsito, foi cedido para esta finalidade. Atualmente, o DETRAN tem duas agências em Três Lagoas. Uma funciona na Avenida Rosário Congro, no bairro Primaveril, e a outra no Shopping de Três Lagoas. Mas o projeto do governo do estado é construir uma sede própria para o DETRAN de Três Lagoas. Para isso, a Prefeitura cedeu uma área na saída para a Brasilândia, para a construção da nova sede do DETRAN, orçada em mais de 8 milhões de reais. A nova agência do DETRAN de Três Lagoas terá 1.752 metros quadrados e será construída em um terreno de 4,5 hectares, localizado às margens da BR-158. O terreno foi cedido ao DETRAN pelo prazo de 30 anos. A unidade vai dispor de três blocos, além da guarita de entrada e área para vistoria, bem como o emplacamento, além de um espaço destinado para o uso das autoescolas. O projeto prevê ainda uma cidade mirim para o trânsito.